Aí rapaziada, rapaziada, começando um vídeo e já venho trazendo notícia boa pra vocês galera Essa incrível carretilha, ó, Raibu Arise Pra Plus, pode ser de um de vocês Pra você saber galera como concorrer a essa incrível máquina, assista o vídeo do começo-fim Pra você entender direitinho como fazer pra participar e tá concorrendo a essa incrível máquina aqui pra vocês Galera, antes de começar o vídeo, quero pedir pra você se inscrever no canal A gente tá chegando aí na meta de 50 mil inscritos Então sua inscrição, seu like é muito importante pra ajudar a gente a chegar nessa meta Então já se inscreva aí e vamos começar mais um vídeo Cês vão tá vendo detalhes dela aí galera, é uma carretilha top de linha da Raibu Arise Pra Plus É uma carretilha de marca chinesa galera, só que de alta qualidade, entendeu? Uma carretilha que não perde nada nem pra da Daiva nem pra da Shimano Carretilha top de linha mesmo, de verdade Galera, tem uma tomada de linha mais bonita do que certos molinetes aí É... Mais pra frente eu vou pôr um vídeo aí, eu pescando com ela aí, pra vocês verem a tomada de linha Linda demais galera, o som de tomada de linha dela No peixe, no vídeo, fica muito mais legal Vamos lá rapaziada, eu vou tá explicando como você vai fazer pra participar Galera, você vai aí na descrição Vai ter um link aí de um grupo galera, você vai entrar nesse grupo Lá nesse grupo você vai participar da ação dessa incrível carretilha, beleza? É... Quero convidar você também a participar da ação de um iPhone 15 Pro Max Ou 7000 no PIS galera A do 15 Pro Max Lógico, é mais números e é bem mais barato Apenas 30 centavinhos Você pode tá concorrendo a um incrível celular E tá ajudando o nosso canal aqui, beleza? A ação da carretilha galera Apenas sem números Então se você quer concorrer essa máquina aqui Não fique de fora Entra agora no link aí O... Vai tá aí na descrição o link do grupo Tanto do grupo da ação da... Carretilha da Raibo Quanto a ação do... Do celular, do iPhone 15 Pro Max E galera, fica agora aí com a pescariazinha que eu fiz aqui rapidamente Aqui na minha cidade Pescaria de traíra Se você gostar, assista o vídeo aí Foi o que deu pra fazer Tupu Nareca na minha região Tá um pouco difícil galera De tá pescando E é isso aí Já peço pra você se inscrever no canal Compartilhar com seu amigo pescador aí Não seja fominha Compartilha lá galera Não deixa de participar Por apenas 100 números Então corre Já tem a galera jogando lá Pra você não ficar de fora, beleza? Ah galera E esqueci de convidar você também Que tá participando do nosso grupo Onde eu solto várias promoções Tá vendo esse alicate aqui da Cash King Tudo em assinox galera Qualidade altíssima Tudo em assinox Galera, eu comprei esse alicate aqui Por apenas R$69,00 na promoção Então entra lá em meu grupo Além de você tá trocando ideia Trocando experiência com a galera lá Você pode tá adquirindo equipamentos top Com o menor preço do mercado, beleza? Tô sempre de olho nas promoções do Aliexpress E tô soltando lá Pra vocês Inscritos do canal Deixa de enrolação Assista a pescaria aí Que tá show Beleza? Logo mais Tô indo na represa de novo Fazer vários testes de isca galera Então Se inscreve no canal E ativa as notificações Que vai sair vários vídeos legais pra vocês E é isso aí Aguardando mais novidades aqui Pra soltar pra vocês Inscritos do canal E é isso aí Continua no vídeo E assista até o final E é nóis Cheguei galera Pera, cê tá doido Tô com nada, galera Traíra Olha o tamanho dessa traíra, bicho Ah não, véi Traíra gigante, gigante Cê tá doido Rapaz Isso é grande Bruta mesmo, viu Tô com cinco E aí Garriba É Tchau, tchau. 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 Tukuna legal rapaziada, cê tá doido. Vamos afastando aqui pra fora aqui. Tukuna legal rapaziada, cê tá doido. Rapaziada, pescar onde tem, onde tem muita ação é show de bola. Tô com um nozão aí, ó. Tá fazendo a liberação dele aqui rapidinho. Tava bem fácil de escapar, cê tá doido. Tukuna aí, ó. Do lado da Raibo, Araiz e Pro Plus. Carretilha top, galera. Vamos tá soltando ele aí. Show. Pescaria hoje promete. Isso que eu tô utilizando aí, galera, é a Bayhunter, da Marine Sports. Apesar de tá ventando muito, como cês podem ver aí, tá dando resultado. Acredito que se parar de ventar aí, monta superfície também, dá pra fazer uma cena linda aí pra vocês. Então, se parar de ventar mais tarde, a gente coloca de superfície, beleza? Olha aí, peguei, peguei. Pegou. Tá pra gravar agora. Ó. Ó o tamanho. Uh, bichinho bravo. Tá soltando aqui. Olha o bicho. E lá tinha batido mais de uma vez na isca. Eu tinha sentido já, não tem? Já? Uhum. Aí, rapaziada, ó. Vou botar a esposa aqui pra... Pra pescar agora. Deixa eu só... Conferir aqui se não tá... Dá uma apertadinha aqui pra não dar cabeleira. Vem. Vem, Kila. Ó. Tem o outro gravando, ó. Vem na hora. Vem na hora. Cê tá doido. Oi? É, tudo pequenininho. É, tudo pequenininho. Olha, aqui era o teu já. Aqui era o teu. Deixa eu soltar. Pera, gente. Eu segurava, hein. Pega, corre logo aqui pra tu pescar logo. Ai, bicho. Deixa eu te louco pôr. Ó. Quer soltar? É. Vai, segura por a boca, ó. Bota o dedo dentro da boca dele. Dentro é a boca? É, pode botar, vai. Segura. Vai. Tô. Tô. Vamos te dar enrolado aqui agora. Ô, meu Deus do céu. Tchau. Tchau. Obrigado.